Choque de foco, estou começando mais um vídeo. É babado meu povo, a Jaqueline Santos dá em cima do Missitato e a DJ Night não gostou nadinha e disse umas pra ela. E na casa do Ítalo o BBB vai começar as novas votações pra quem volta pra casa. E chegou a gente nova, adivinha, o Lotus está de volta na turma. Vai ser babado, hein? Confira o vídeo até o final e deixe seu comentário e fique ligadinho no canal porque vai render, hein? É, eu queria saber, né, se a gente pode tomar alguma coisa. Uma coca, uma coca não é, pode tomar uma coca. Não, eu que não, coca não, amor, coca é muito leve, eu queria tomar um banho com você. Eu tô casada, eu tô casada, minha mulher não deixa, eu tô casada. Ela tá mudando em cima dele? Ah, eu dou em cima de todo mundo, se quiser eu dou em cima de você também. Não, não, não é assim que você chega não, vai devagar, viu? O Tato tá casado? Tá casado. E ela chega assim, ela tá achando que ela é quem? Não, eu, meu nome é Jaqueline, tem que... Você tem 27 anos, já teria, né, maturidade, né, amor? Você não gostou de mim, né? Não, é que você chega em homem casado assim. Mas você tá casado com ele? É você? É minha amiga, minha melhor amiga. Ah, não, eu tava entendendo que era você. Então pega vazando, vai. Dá o microfone aí, caralho. Aí a caminhada é o seguinte, entendeu? Vocês não tem que ficar brigando, não. Vocês tem que se entender com ela. Ela perguntou se eu posso tomar uma manha com ela. Vocês estão tão ágeis hoje, o que foi? Hoje tem... Hoje tem... Hoje tem... Hoje tem... Hoje eu ganhei a louça, antes de dormir, arrumei tudo. Hoje eu tô com a unha machucada. Eu fiz café. Tem mulher, viu? Fiz café, eu disse. Acordei os loucos. Vou cozinhar, fez um me ajudar. Você me ajuda todo dia. Eu acho que eu estou em... Eu odeio sim. Eu odeio sim. Hoje a votação é hoje, todo mundo acordou disposta. Eu odeio sim. Mas se for comigo, você fica, meu amor. Vem cá, meu amor. O resto vai. O que foi? Tu se levanta, ela dá umas coragem nelas. Estava deitado tudo em até agora. Não é que eu desço. Desce, então não tá lá embaixo, tá. Tem o que pra fazer? Até a pior de todas, tá passando por ali. A pior de todas, ó. A pior de todas. A mais sonsa que tem. Ó, antes. Tava na rua até agora, vamos ler antes. Tava outro ano com esse outro já no meio do mundo. Mas eu conheci o que eu não tinha. Você me passa um caminho quadrado. Isso se chama votação. A votação toda, não começa a fazer as coisas, né? Inclusive você, que não faz nada. E tá chegando mais gente. E hoje já tem votação pra um ir pra casa, né, minha gente? Hoje a gente se despede de um. Vou comprar a passagem de quem foi escolhido por vocês. Pra passar uns dias em casa, ver a família, né? Porque, amor, tem condicionado. A carro tá cheia. Tá cheia, tá chegando mais gente hoje. Agora que eu percebi que ele era do meu trio aí. Acho que só não sou eu. Tá aí, né, velho? Opa, aí. Ai, faz. Poxa, mas... Tá nervosa, né, amiga? Não, eu me garanto sozinha. Tu me garanto sozinha? Não. Ainda vai valer hoje. Tu não me ajudou, como é que eu vou te defender nesse tempo? Tu tá aí, tu menino? Isso era minha equipe, cara. Que droga, hein? Poxa. Acabou com a minha reputação. Ah, empolgada. Acabando com a minha vida do Minero. Lembrou que ele era o trio dela. Tem um som ali, ó. A abertura da votação. Vou ter um som ali pra eles não ouvirem nada. Combinado daqui, tá? E a votação hoje vai começar da seguinte maneira. Eu vou explicar tudo pra vocês aqui. Pra vocês verem que não tem nada combinado. Pra vocês terem certeza que a votação é votação, minha gente. Dá dó de algumas pessoas que vão, mas daqui a pouco eles vão estar juntinhos com a gente de novo. Tá? Mas vai ser da seguinte maneira. Todos os celulares aqui hoje que a votação vai começar. Minha gente, hoje a votação vai ser especial. Desliga aqui todos os celulares. Pra ninguém ter acesso a nada do que tá acontecendo. E só quem saber do que tá acontecendo é vocês que estão assistindo. Ninguém vai saber de nada. Euro teve que sair pra resolver os negócios no cartório. Buscar umas coisas que tava faltando buscar. Aí ele foi, mas ele vai fazer a parte dele... Ouvir de chamada. É o único que tá com o celular. Fazer logo essa votação. Porque é babado. É babado. Ó, o que chegou hoje... Cadê o que chegou hoje? Tá imune nessa votação, tá? Nessa votação, senão... Porque a gente tem que ver o que você... Ah, não aprontou nada, não tem como tá nessa, não. E bora. Pode vir a primeira pessoa. Você vota em quem e por quê? Eu voto em... Então? Uhum. Por quê? Você acha que é o quê? Eu acho que é pra puxar uma pessoa e a pessoa vai ficar imune. Que pessoa vai ficar imune? A que ele puxar. Como assim? Tipo, não vai ter uma pessoa puxando? É. Então, aí ele vai puxar uma pessoa e a pessoa vai ficar imune. Então eu acho que é o meu favor, então ela vai puxar a Daninha. Eu quero que a Daninha fique imune. Entendi. Você vota em quem e por quê? Eu vou ter que votar no Theo, porque é uma estratégia de jogo. Tu acha que é como essa votação? Vai ser uma... Como você falou, vai ser duas pessoas. Uma pessoa é votada e puxa a outra. É. Pronto. Por uma estratégia que nós já fizemos com ele junto, eu voto nele. Lembrando que... Camilinha, Ketli, Té, Renatinha e Euro e eu não entramos na votação porque a gente já mora aqui na casa. A galera que gosta de estar vindo com a gente, que faz parte também da família, mas também vive em outros momentos, tem outras realidades. A gente cria essa votação, por mais que fique um aperto no coração, para eles irem ver as famílias deles, passar um tempo em casa e depois voltam para cá para o colinho de mamãe. Da mãe, né? Da mãe postiça deles. Essa votação, a primeira parte da votação vai ser um enigma. Por quê? Porque vocês vão votar mais ou menos sem saber o sentido do que vocês estão votando. Todo mundo aqui está vendo para que vai ser essa votação. E essa pessoa que for votada vai puxar outra pessoa. E aí, eu não sei se é coisa boa ou se não é coisa boa. Então, vocês têm um tempinho para conversar aí e vocês vão vir para cá e vão votar em alguém que esse alguém vai puxar outro alguém. E aí, só quem sabe o que vai acontecer é quem está aqui comigo agora, enquanto vocês conversam aí. Para vocês que estão aqui comigo agora, eu vou digitar na tela, porque eles estão olhando para mim e querendo saber o que é que eu vou falar. Aí, eu vou digitar na tela agora, tá? Vamos ver agora. Você vota em quem? Por quê? Eu voto em tela. Por quê? Eu acho que é coisa boa. Será? Eu acho que é coisa boa. Tudo bem. Se for coisa ruim, é do que eu quiser. Mas se for coisa boa, eu vou achar bom. Tá bom. Então, é isso. Se ele puxa uma pessoa, eu vou vir. Tá? Como é a voz desta caixa? Tu sabe o que é isso? Não. Tu acha que é o quê? Eu acho que, tipo... Vou na onda, né? Eu acho que se eu votar em tela, ele vai puxar alguém, ele vai e a outra fica imune. Ele vai para onde? Sim, bora. Vai, tá bom então. Próximo, bora. Você vota em quem? Amiga, assim, como eu não sei o sentido e por estratégia, assim, pela pessoa, eu vou votar em tela. Mesmo que vá ou que fique, eu vou votar em tela. Tá. Já tá odiado e amado ao mesmo tempo. Outra. Voto em quem? Voto em quem? Eu vou votar em tela. Por quê? Estratégia de jogo mesmo, amiga. Eu gosto muito dele. E se for uma coisa ruim? Ele me perdoa. Ele sabe que eu amo ele. Tá, entendi. Eu vou votar em tela.